Música Vocês mencionaram aquele jogo que vai lançar, é o que eu tô pensando, é o Ubisoft ou não? É o outro? Pode ser também, pode ser também. Você jogou o X-The-Fight? Joguei o beta, gostei muito. É bom, hein? É bom. Esse aí é brabo demais. Me lembra um pouco o COD, querendo ou não, porque ele é bem rápido. É, então. Eles copiaram um pouco, né? É, sim. Teve uma inspiração ali. É, o Head de desenvolvimento foi da equipe do COD muitos anos, né? Então ele meio que priorizou ali o motor gráfico ser no mesmo esquema do COD ali, ficou muito bom, mas assim, podia ser qualquer outro jogo, Nino. Você já ia dominar de qualquer forma, né? É, se o Ubisoft investir no X-The-Fight, vocês vão me ver muito ali. Ah, que beleza. Eu ainda tenho quatro nomes pra gastar. Imagina que legal, né, pessoal? Você vai lá, chega num dia de trabalho estressante, triste. Vou desestressar um pouquinho, aí você chega com o Nino no lobby. Nino e sua turma. Tá enchendo muita bola, pô. Que boa, sabe? Não, mas você gostou do jogo? O que você estava falando do jogo? Gostei, gostei. Eu acho que tem potencial ser o Ubisoft... Pra competitivo, inclusive? Pra competitivo. É porque ele não é Battle Royale, né? É, a galera tá, tipo, tá querendo um Battle Royale, mas eu acho que ele tá um pouco saturado, né? É, já deu, né, mano? Só que o difícil é que pra um jogo durar muito, pra ele ter longevidade, ele precisa de um Battle Royale, eu acho. Assim, pra durar muitos anos. Então, como não tem, a Ubisoft vai ter que quebrar a cabeça pra ele... O hype durar um pouco mais, sem Battle Royale. A Ubisoft fez aquele Battle Royale que era o Happenscape, né? É, eu joguei muito também, porque é muito rápido. Aquele ali era rápido. É, mas era mais puxado pro Apex, né? Sim. O X Defiant é bem mais pro COD, mas eu acho o seguinte, também tem que lembrar que o X Defiant tem uma pegada mais de Overwatch também, né? Ele tem os modos de jogos diferentes, tal, de transporte, aquela parada. Você tem os operadores, os agentes. É bem legal, é bem... Eu acho que dá pra explorar muita coisa. Mas, assim, acho que o principal é o jogo ser divertido, né? E é muito. Não, ele tá divertido. Nossa, demais. Ele tá divertido. Tá maluco. Não, se a Ubisoft copia o modelo que eles têm já com o Rainbow Six ali de liga, skin dentro do jogo, revenue share, eu acho que dá um gato. Não, já tem um modelo de negócio que funciona com o Rainbow Six e tá indo bem. E aí